Olá, eu sou o João Guimarães Nós somos os John and the Charmers E o nosso disco de estreia chama-se Velvet Blue E tudo começou assim A música faz parte da minha vida desde sempre É a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me expressar E tive o prazer de trabalhar com imensa gente ao longo destes anos Que me inspirou também e que me deu confiança E a vontade de criar este projeto também E daí surgirem estas 30 pessoas Escolhidas cirurgicamente Desde os músicos, aos produtores Aos responsáveis pelo vídeo, pela fotografia Pela ilustração, pelo webdesign Pela cenografia, pelo desenho de som, pelo desenho de luz Toda a gente está tão apaixonada como eu Neste projeto Daí estas pessoas se terem juntado Para criar John and the Charmers O resultado da nossa experiência em estúdio são 10 músicas Que compõem este disco Velvet Blue E que revelam uma enorme diversidade de texturas sonoras Uma vez que fomos 18 músicos em estúdio E cada um trouxe obviamente a sua personalidade A sua paixão, a sua vivência por este projeto Por isso, para além dos arranjos e dos instrumentos É a personalidade de cada um que está impressa Neste disco também Daí existir um ponto comum Que identifica o projeto Mas ao mesmo tempo cada música Ganha uma diferente dimensão Que nos leva a viajar por sítios diferentes Este processo de transformar os pensamentos e as ideias Em algo que se possa ouvir ou ver É realmente um processo incrível É mágico Isto de termos ideias na cabeça É conseguir pô-las cá fora E o facto de ter toda esta equipa Que me ajuda a tornar este sonho possível É uma experiência única na nossa vida Embora não possa dizer que os temas das músicas Sejam autobiográficos Eles são inspirados em coisas que fui vivendo Portanto, têm todos uma carga Uma energia muito presente E depois é interessante ver o caminho Que cada música tomou Com a participação das outras pessoas E mesmo eu Fui começando algumas coisas Mais para um lado Que depois se tornaram Mais simples Ou mais complexas Mas é interessante ver esse processo De transformação E de criação E é um processo incrível Que vai ficar para sempre Marcado nas nossas vidas E está a ser Está a ser uma viagem Lindíssima para todos nós Espero que a partilhem connosco Música Música Amém.